Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Android 4L. No vídeo de hoje vamos tirar uma dúvida de vocês aí. Muitos usuários estão se perguntando, é possível bloquear print das minhas mídias que eu envio dentro do WhatsApp? Sendo bem sincero, não. Mas existe uma ferramenta que o WhatsApp já lançou, já está até com algum tempo que essa ferramenta foi lançada dentro do aplicativo, que é a opção de visualizar uma vez. Mas após você abrir o aplicativo aqui, e simplesmente você abrir a câmera, e no caso aqui eu vou estar tirando uma foto aqui de qualquer coisa, por exemplo aqui do suporte da minha câmera, vou tirar aqui uma foto do suporte da minha câmera, se você clicar nesse símbolo de visualizar uma vez, assim que o outro usuário receber essa imagem, ele não vai conseguir bater print dessa tela, simplesmente ele só vai conseguir visualizar uma vez, ele não vai conseguir bater print, e muito menos enviar para outra pessoa. Ou seja, é uma forma de privacidade que o WhatsApp já está trabalhando. Alguns desenvolvedores comentaram no Twitter sobre essa possibilidade de criar uma ferramenta específica para que você, na hora que envie alguma mídia dentro do WhatsApp, o usuário que receber essa sua mídia não consiga bater print, ou simplesmente armazenar esse arquivo dentro do aparelho. E por enquanto, a única forma de você estar bloqueando o print de suas mídias, é dessa forma aqui, simplesmente. É você estar enviando uma imagem, e clicar na opção visualizar uma vez. E após você enviar, vai simplesmente estar dessa forma, que você não vai conseguir verificar quando a imagem foi aberta. E no caso aqui, você repara que agora tem até um emojizinho, que você tenta abrir, aparece um emojizinho. No meu caso aqui, como só tenho eu nesse grupo, essa imagem aqui vai ficar exatamente aqui, e não vai ser excluída nunca, porque não tem ninguém para abrir. O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter ajudado, qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários abaixo. Até a próxima, valeu, e é nóis! E é nóis!